Agora você confere as melhores ofertas para você trocar o seu carro aqui na Samuel Veículos. Compass Limited Flex 2020, com baixa quilometragem, sendo o único dono. Os pneus estão novos e o valor está R$ 7 mil abaixo da tabela. Uma grande oportunidade. Commander 1.3 Turbo, versão Overland, top de linha, 2023, zero quilômetro à pronta entrega. Detalhe, Jeep Renegade Compass e Commander zero quilômetro à pronta entrega é na Samuel Veículos. HRV 1.8 EXL, modelo top de linha, 2020, apenas 25 mil km rodados. Impecável, automático, bancos em couro e o kit multimídia com câmera de ré. Etios 1.5 automático 2019, com apenas 11 mil km rodados. Uma raridade de único dono. Impecável, ainda com aquele cheirinho de novo. Onix 1.0 Turbo Premier 2021, com baixa quilometragem, único dono, revisado, garantia de fábrica. O Park Assistant estaciona sozinho e também tem aquele carregador de celular por indução. Essas grandes oportunidades e muitas outras te esperam aqui na Paulista. Samuel Veículos, vem que dá negócio!